Eu vou estourar a puteira, vou estourar a puteira Ah mano, puteira não tá nem reforçado Peguei o Jaeger, era ele? Eu não tenho mais 12 Eu tenho um tiro de 12 aqui Peguei aqui Tem alguém, ouro mano? Peguei o multe Peguei o multe Azul, azul guys Azul me lose Peguei me lose Peguei me lose Desce, desce Azul Eu ia plantar no outro Bomber Vai lá onde vai Aí vocês chamam de que velho Onde tem que apertar Eu tenho o Jaeger Nós temos o Jaeger Azul, posso subir para Azul Peguei a Valk, peguei o Kaiju Ué O multe estava embaixo? Pega o Smoke Pega o Smoke Pega o Smoke Pega o Smoke Mano, vamos virar, vamos virar Vira, 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 vira Vira, 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 vira Boa É, fica aí Eu vou dar uma dronada, calma Olha O cara tava no Mongol, vai se fuder Vira, vira, vira Opa, isso Volta no Bolo, volta no Bolo Caraca, você sempre é muito bom, moleque Mano, por que que o cara tava no Mongol, vei Ai, Maikinha, ganhei ali Foi lindo, bando, eu vi Comprado 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 Meluza Meluza O Moze tá na esquerda branca, eu acho Smoke tá no 15 Mano, o Moze com tudo aqui pra gopher E o Moze Mais duas, Snacks, eu confio Aí, só mais Mais duas, pra ficar preparado na base, let's go Peguei Oh, já volto Tô gravado, vai só... 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 Ah Parei de gravar Peguei Ih, tô acontecendo, onde os cara tão agora? Eu tô morgando aqui, tô jogando no rato aqui, nem se ganhando Não tem carro pra você Entrei, bomba É que tem cara... cuida cara ali, ó Tem cara lá em cima Entrou, entrou Peguei, rebana Quebrando a câmera do Edson, vai Não faço coisa Peguei, sledge Peraí, tô tacando chuva, não preciso da crana não, Igor Peraí, entrou o balcão Peguei, balcão Não tem cara lá em cima Tem, eles quebraram Ah, me quebraram, que gay mano Acho que o gelo derreteu Botaram foguinho numa série Eu acho que foi uma Ashe só Ele tá quebrando no soquinho, ó Quebrou de novo Por isso que o cara precisa fechar mais embaixo, tá ligado? A ideia era fechar por baixo Ah, mas aí o cara, se ele ficar em cima de cima É que é pro cara cair, tá ligado? É que é pro cara cair, tá ligado? É, então É isso que eu tô pensando, tá ligado? Ah, mas pelo menos é o Macau, né? Se não cair É velho É, o cara ele era bronze Pode ir, pode ir Boa boa, boa boa Tem, tem, tem Nossa, ele morreu Ui, diga, dou, diga da Rude Boa, boa, boa Ok, se quiser, tá bom Tá bom, tá bom Abre junto, a puta Boa Ô, cara, nossa O que que caiu, Kito, velho? Nossa, que nojeira, mano Meu Deus, mano Nossa, e tu pensa que os caras vão jogar liga 5 e 5 também, velho Meu Deus, velho Tá ligado Deve ficar uma m***a Pegou mozzi Tem aí Pode ir pra coca, coca Multimiado na branca, peguei o mult E coca ainda O meu fizer aí, velho Vodka Matei Valky Tá, 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 tá Vou trabalhar no school, velho Trabalho no school Ó, calma, tem drone Peraí, peraí Tem drone, não Tem drone, não Só tá vermelha Tá no L Tá no L Tá no L Tá no L Então vai descer bomb Tá no L Tá no L Ó, vou plantar, vou plantar Vou plantar Ó, caralho É o B2 Eita Osh Cara batu O que é isso? Eu tô full trancado aqui, abre essa porta que eu mato ele Eu fui malgato, eu te dei dano pra caralho Relaxo Me deu no outro lugar, velho Eu te vejo Você tem muito dano pra você, jogando Deu mal Eu te vejo 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 Caralho Vai tomar no cu Toma Eu tô negativo de novo Mano Eu tô no cu Esse Esse O cara me varou O slide passou já O que tá acontecendo? Eu tava Na guerra aqui Parando Pra esquerda Agora eu não vou dar cara Se eu subir vibes tem call Eu vim corredor dele tem call Boa Que isso Caraca O que que o cara tá perdido lá no bairrosa Andando a gacha aí Não é Mas tem que Não Tem um cara só na porta Eu e agora Matei o cara fonte Eu varei ele Eu vi a rune desativando eu varei Dele a biblioteca Acabou de abrir Peguei o Bucky Vai em puxar ainda Põe na construção Põe na construção Peguei o Zero Estamos estruindo tudo Frag Peguei a Zoferradio Abriu a porta do Lobby de baixo Sledge Cuidado aqui em baixo Lobby de baixo Peguei o Sledge Mano Não tem ninguém Subiu Porta da garagem Termite Boa IA não tem mais Porta da garagem Eu tenho Não é isso Peguei IA né Ta ai vivo Boa KKKKK Cadê o cara? Aí Nossa Acabou o cara Parabéns Bela Bela Frikiu Bela Frikiu Ah mano Para 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 Chega Valeu Valeu Eu queria saber como que faz pra ter tanta sorte assim Sêker Você localize a bomba Tomei Thorn, costa, costa, é, mala, mala, mala Boa É o tempo todo de Angola Vai subir branca, vai subir branca, branca abaixo, garagem lá, slash Boa Tava com defuse É o defuse que ele matou Tava com defuse Cuidado que eu posso subir 9 Droppou outro sempre Copou Se defuse, se defuse Se defuse Garou Se chacar, se chacar, se chacar Tá, tá, tá Eu tenho dois Peguei os dois Aqui 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 Era o rapel, não sei onde ele tava mais É Ele Quem São